Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a Glambox do mês de setembro de 2020 Eu espero muito que vocês gostem Maravilhosa! Chegou hoje, dia 7 de setembro, a minha Glambox Primavera E eu vim mostrar pra vocês, tô louca pra abrir o Brasil Gente, que linda! Olha que linda essa caixa! Eu vou mostrar pra vocês de perto, gente, linda demais Olha isso! Amores, aqui tem a caixa que é linda, olha que linda, gente Tem umas borboletas, umas flores, umas folhas, lindíssima Linda demais, tá? Aqui atrás ela é rosa com laranja, olha que linda, eu amo rosa com laranja Gente, essa aqui é uma das edições mais lindas, né? Desses anos tudo que eu sou assinante Eu amei muito essa edição, Brasil Ó, esses produtos aqui estão até caindo Antes de eu mostrar pra vocês, se você também quer se tornar uma gangliel e receber produtinhos maravilhosos No conforto da sua casa, meu bem É só entrar no link aqui na descrição do vídeo Você vai receber a edição desse mês, que é a Glambox Primavera Que ela está cheia de cores, alegrias e muitas novidades Você pode receber produtinhos das marcas Usa o nosso cupom LAIANEMOTA DELIRA, ele está dando 30 reais de desconto no plano semestral E ele está dando 80 reais de desconto no plano anual, mais um gift E o gift, por enquanto, é um óleo de massagem da Marrogane, meu bem Então corre, vai aqui no link na descrição do vídeo e venha se tornar também uma gangliel Se você ainda não é assinante da Glambox, você quer comprar produtinhos maravilhosos também de beleza Você pode usar o nosso cupom GSLAIANEMOTA DELIRA pra ter 20% de desconto lá no Glashop Mas você já é gangliel, meu bem, você tem desconto automático Você acumula glampoins pra trocar por produtos lá no Glashop, gente Então assim, amo Bom, a gente vai mostrar pra vocês todos os produtinhos que veio Matemática Primavera, eu amo a Primavera Eu nasci na Primavera Então eu vou mostrar pra vocês os produtos que vieram, tá? Veio um shampoo de Bianco Profissional Work Salone Esse aqui, ó, tratamento de Argan e Ojon Ele é válido 7 de 2022 Veio também um condicionador de 300ml da Work Salone Da mesma linha, válido 7 de 2022 Esse aqui, os dois, certo? Gente, é muito cheiroso, tá Brasil? Amores, esse aqui é uma das melhores coisas que eu já usei no meu cabelo, tá? É uma ampola autoaquecida da Jacques Gernini de 1 minuto Esse aqui tem ácido hialurônico, tá? Ele é válido 6 de 2022 Gente, esse aqui é muito bom Eu recebi um outra vez Esse aqui, gente, é muito maravilhoso pra usar na cabeça Veio um batom da Zampi HD Especial Lime Amores, esse aqui é a cor 07 do batom Ó, que lindo Acho que é um vinho esse, tá? Deixa eu passar aqui no meu braço pra mostrar pra vocês Gente, é um batom cremosérrimo Olha esse aqui, tá? Ele é válido 7 de 2021 Gente, esse batom é lindo demais Olha como ele é cremoso Vinho lindo Bom, gente, veio uma máscara facial esfoliante da Terra Amor Gente, é uma produção aterzanal Brasil Olha que lindo isso Eu amei, já quero testar É, tô falando que tem argila rosa e cristais de quartzo Que é pra todos os tipos de pele Ele é válido 4 de 2021 E eu tô doida pra usar essa máscara, gente E veio um hidratante corporal da Lady Secrets Esse aqui é de Romã Será que é cheiroso, gente? A gente já abre, a gente já testa A gente já faz um tudo Gente, é um cheirinho gostoso de fruta Nossa, gente, o cheiro é muito delícia É muito cheiroso isso, gente Acho a pele bem macia aqui Brasil, que negócio cheiroso Bom, e veio esses produtinhos da caixa, tá? Eu recebi 6 produtos full-sizer, né? 1, 2, 3, 4, 5 And 6 produtos full-sizer E eu dei uma olhada na internet pra falar os preços com vocês Lá no site da Dambianco Profissional, gente Esse shampoo aqui, ele custa R$59,90 O condicionador também custa R$59,99 Este batom aqui, ele custa R$9,90 O hidratante, ele custa R$39,80 Essa tampolinha aqui da Jac Janine Lá no site da Jac Janine Custa R$29,90 E essa máscara aqui, gente Lá no site da Terra Amor Ela custa R$40,00, tá? Então, veio no total em produto, gente R$239,40 Que é muito mais do que eu pago na assinatura, gente Eu amei, tá? Esse creme que eu me apaixonei Eu tô muito apaixonada no cheiro, gente Eu queria muito que vocês pudessem sentir o cheiro Porque é muito cheiroso Real, oficial Enfim, amei tudo Tô louca pra usar máscara Tô doida pra usar tudo e testar Enfim, gente Eu amei tudo, né Brasil? Tudo maravilhoso E você também Corre, entra aqui no link na descrição do vídeo E também venha se tornar uma gangliel Pra receber produtinhos maravilhosos na sua casa E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado sobre novos vídeos Tem novas gestões de tema Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian